Música Sou alvinegro da vila Delmiro O Santos vive no meu coração É o motivo de todo o meu riso De minhas lágrimas e emoção Sua bandeira no máximo é a história De um passado e um presente só de glórias Nascer, viver e no Santos correr É um orgulho que nem todos podem ter No Santos pratica-se o esporte Com dignidade e com fervor Seja qual for a sua sorte De vencido ou vencedor Com técnica e disciplina Dando sangue com amor Pela bandeira que ensina Lutar com fé e com amor No Santos pratica-se o esporte Com dignidade e com fervor Seja qual for a sua sorte De vencido ou vencedor De vencido ou vencedor Com técnica e disciplina Dando sangue com amor Pela bandeira que ensina Pela bandeira que ensina Lutar com fé e com amor Lutar com fé e com amor Lutar com fé e com amor